Salve família, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do papai O canal com mais frequência Tá querendo Tô a gostar muito de postar com frequência aqui Porque, juro, eu tô a gostar do feedback que vocês estão fazendo nesse canal também Hoje eu resolvi fazer um vídeo Que eu olhei e falei, hum, interessante Interessante falar sobre, porque Atenção, o vídeo de hoje é conteúdo sensível Isso porque vamos ver sobre jardas E entender mais ou menos esse mundo aí Vou reagir a alguns vídeos aqui É um vídeo que eu fiquei muito surpreendido E eu fiquei de boca aberta em saber que Realmente, muita gente Acha que isso vai mudar a vida dela É uma realidade triste e hoje eu gostaria de ver com vocês E queria saber sobre a vossa opinião sobre isso E é isso aí O perigo da jardas Jardas eu poderia falar que são silicones, né Colocam no rabo e é isso Mas eu não sei se realmente é exatamente isso E eu vou saber o que é que realmente, de fato, é uma jard Não, dá pra ver Que o rabo dela faz coração O cu dela faz coração Caramba, meu A jardas seria bomba? Que isso? Só o antes e depois dela A jardas, como é conhecida em Angola É um procedimento estético que aumenta o volume das nádegas Através de procedimentos cirúrgicos ou injetáveis Ei! Ô moça, essa toda pica no r... O que é que é isso? O fenômeno novo no nosso país Mas que já vem ganhando espaço Principalmente entre mulheres jovens Tem sido usado um conjunto de substâncias De uma forma totalmente inadequada Usa-se hormônios como a testosterona A jardas que nós falamos tanto É a bomba É a bomba que elas usam É isso realmente? Progesterona E alguns até têm usado silicone industrial Outros usam combustível de avião Combustível de avião pra... Falou combustível de avião O combustível de avião é pro rabo voar Não entendi Tipo, lançou o boom Tudo mesmo Qual é a finalidade da jardas? Sinceramente Vocês entendem sobre isso? Qual é a finalidade da jardas? É só fazer o rampo 3x7 Vai jardar pra ir na faculdade Também não é pra ir na faculdade Não Fazer umas misturas De tal forma Que... São todas essas substâncias danosas ao organismo Autoestima anuals Eu me sinto bem, feliz quando me olham Uma imagem que revela bem o investimento Para se ter o corpo desejado Você já coloca jardar? Tipo, ir na academia é só pra fingir Que você tá fazendo exercício E os músculos tão a crescer Porque no fundo, no fundo É só muita pica No rabo Quis Porque decidi mesmo Que queria ser gostosa E tudo mais Você já ouviu falar sobre academia? Só pelos argumentos delas O pai já tá como a julgar Mas vamos ouvir o porquê que elas usam A estrutura física de Edna Tamara Chama a atenção Por onde passa Também exagera Ah, homem que exagera Me ligam à noite Porque quero ficar contigo Tenho um X de milho Bonita Simpática E de trato fácil Edna Tamara 34 anos Tem um filho E nasceu no prêmio Nossa, meu Depois a pessoa tem filho Você quando faz isso Não pensa Como é que vai estar A vida do teu filho Também vai Tem procedimentos Que são legalizados E tem procedimentos Que não são legalizados Também depende muito De onde você vai fazer Fui calma Não teve nenhum problema Viver com tia Escola, casa Não teve muito assim Coisa não Foi tudo calmo Graças a Deus A kudurista revela Que já tinha um corpo bonito Mas não sentia-se feliz Já, já era Mas muito como agora não Era, mas muito não Agora ela anda Todo homem que vê Vai mirar no chão É tipo isso Ela conseguiu o objetivo Que ela queria Que é nós lhe olhar E falar Che, essa coisa é bem gostosa Depois ela vai falar Assédio Porque você me chamou de gostosa Por isso Recorreu à aplicação da Jarda Um procedimento Que realizou Quando ainda tinha 26 anos Juro mesmo Dá pra ver Que é um balão Dá pra ver Quando é jardim Quando é natural Dá pra ver Porque você sente Que é que tem um balãozinho Se um dia Vê uma jardim Pessoalmente Eu vou estar com uma agulha Eu vou só fazer assim tal Decidi aplicar Porque queria Ter um corpo avantagiado Queria ser gostosa Gosto de ter rabo Não é? Porque eu quero Que alguém Se me olhe melhor Ainda mais Eu gosto de ter rabo Gosto pra bem E decidi por Porque queria Edna Não se lembra De quanto já gastou Ei Muita coisa no rabo Che, muita pia Isso não estipula Um preço Porque Porque você vai fazendo Assim Se você fazer uma sessão Vão te cobrar Assim 100 mil 200 mil Vai fazendo Se você achar Que aquilo é pequeno Pra ti Vai dar um tempo Vai pegar outro dinheiro Vai ir mais fazer 100 mil 200 mil Ainda achei que tava muito caro Tá muito barato Isso aqui Ao mesmo tempo que tá barato Esse procedimento estético Talvez seja muito perigoso Como tá barato A pessoa falar É barato Por isso eu vou fazer Mas não é porque é barato E tem as devidas protecções Não tem escalhano Escalhano é um hospital sem proteção Eu falo isso porque eu vi uma notícia De uma menina de 14 anos Que jardou E morreu Assim Sim Você não vai falar Não gastei sochi de milho Nunca vai ter Um preço certo Mas os elogios Dão-lhe mais motivação Pra mim Me falam sempre Tá bonito Eu nunca me falavam Não tá bom Eu juro mesmo Beleza pra vocês Outra coisa A gostosura A boniteza Tem pessoas que pensam Que bonito É ser feio Não que ele é feio Ela é uma moça muito bonita Inclusive Se quiser casar comigo Eu tô aqui Não Ele é casa Meu Deus do céu Vou me cancelar Fazem isso pra ir em busca Do corpo perfeito Realmente não existe corpo perfeito Essa é a verdade O mundo fala Não, tá bonito Graças a Deus Mais elogio do que coisa Graças a Deus Manter o bumbum como está É necessário Algum sacrifício Fui fazendo isso devagar Viu devagar Não foi só meio Pum Já fez Já ficou grande Porque muita gente pensa Que é só uma pica Já veio toda a jarda Já veio o rabo bem grande Isso não existe É só uma Agora é estranho Ouvir pica É estranho Só falo isso Agora é estranho Agora que eu estou no Brasil É estranho Ouvir pica Porque aqui outra coisa E aí Isso vai indo fazendo devagar É procedimento devagar Não é fazer Porque muita gente faz Daqui a um mês Dois meses Grande E grande dá problema Porque quer coisa rápida Além dos exercícios físicos É necessário Uma alimentação regrada É muito importante treinar Porque as pessoas que aplicam a jarda Se não treinar Não vai desfazer o líquido Que está lá acumulado Porque nós jardadas As mulheres que fazem esse procedimento Tem que treinar Quando a pessoa jarda Tira-se muito o líquido Vai fazer urina várias vezes Então tem que beber muitos líquidos Comer em condições O que é comer em condições? Comer fumes Comer fumes todos os dias Eu posso jardar Apesar do volume Ela diz que nunca sentiu Algum desconforto Não, não dá Não dá trabalho Só dá trabalho para quem Não cuidou em condições Mas se você cuidar em condições Não dá trabalho nenhum É só ter tudo regrado Mas nada Não dá algum desconforto às vezes? Eu não me dava Até posso dar cambalhota aqui tudo Não dá só Vai arrebentar Assim mesmo você já está bem sentado Quem dá cambalhota só para explodir? Não tem um problema De nada É verdade quando dizem Que a mão das mulheres jardadas Fazem isso para Não, nem Não, nem todas Não vou falar que é mentira Também não vou falar que é verdade Nem todas Graças a Deus Eu gosto mesmo de trabalhar Tenho minhas coisas Me dedico mesmo ao meu trabalho Então há muitas moças também Que trabalham no banco Estão chefes São jardadas Só que as pessoas não apontam naquela Porque estão em um alto nível Moças que estão no banco jardadas E não me mostram uma bancária jardada Mesmo das boas pedras A maioria das moças que eu vejo que jardam Ou estão a fazer vidas Ou um negócio desse Por isso A jard é muito criticada Porque a maioria das moças que usam Não usam pelo Ah, uso porque gosto É realmente usar para essa vida Porque supostamente Dá mais dinheiro Quanto mais teu corpo tiver gostoso Mais cliente você vai ter Ou em outros sítios Nós já que somos cantoras Bailarinas Somos do game Não é assim Pensa um dia retirar a jardas Não, não penso Porque eu estou bem Eu não estou arrependida Só de atar Tirar Pensei em tirar a jardas Se eu estivesse arrependida Eu não estou arrependida Apesar dos riscos Muitas mulheres Ainda recorrem a esta prática Sem pensar Nas consequências No momento da inoculação Vão se utilizar seringas Essas seringas Têm que estar estéreis Se essas seringas Estiverem contaminadas Logicamente Logo no momento da injeção Vai ter o primeiro risco Que é a infecção Vai ter o segundo risco Que é a punção De uma veia Ou de uma artéria E este conteúdo Entrar na veia Ou na artéria Uma vez na veia Ou na artéria Este conteúdo vai migrar Pode parar no cérebro Ou no coração Ou no pulmão Que é o chamado Émbolo É realmente um procedimento Perigoso E tem muita gente Que faz só por fazer Porque está gostoso E na academia Que é bom Ninguém vai Então Todas essas patologias Que eu enumerei São produtos Da ingestão Ou da injeção Deste tipo de produtos E logicamente Todas essas patologias Se não são tratadas Atempadamente São fatais O número de vítimas mortais Causadas por este procedimento Tem aumentado Consideravelmente Desde o início deste ano Tivemos conhecimento De mais de oito jovens Que perderam a vida Por conta da jardra Por que que vão jardar Qual é o objetivo da jardra O objetivo é nos fazer Ficar tensos Tipo só de nos olhar É realmente uma dúvida Que eu tenho A usar Não necessariamente Tipo de uma forma exagerada A maioria das pessoas Usam de uma forma exagerada Eu mesmo que sou magro Uma perna delas É o meu corpo todo Então estou incomodado Pelas jardras Já estava mal As nádicas já estavam Todas inchadas Com pus Então tem que fazer Uma cirurgia Urgente Doito horas Saiu um médico Que veio ter comigo Porque eu estava Mesmo aí Ao lado da sala Do bloco E disse que a cirurgia Que foi feita Para não foi possível A paciente Estar em vida Também demoram Quanto tempo Para fazer a cirurgia Primeira coisa Também tem Tem muita incompetência médica Realmente existe Muita incompetência médica Às vezes Só morreu Porque não fizeram bem A cirurgia É uma coisa bem triste Mas também tem aquela coisa A mente Quando é vazia O rabo fica grave Eu fico triste Muita gente Que faz isso É adulta Diretamente Para influenciar Outras crianças A fazerem isso Tem muitos questionamentos Eu não sou Não sou O crítico Mas também Eu levanto várias questões Porque meu Ninguém jardra Para ficar em casa Ninguém jardra Para ser dona de casa Ah vou jardar Para ficar em casa Ninguém jardra Para ficar em casa Você tem um objetivo Porque sinceramente Tudo é para ter rabo Combustível Você vai comprar Combustível de avião Simplesmente para colocar No rabo E se sentir nas alturas Ah meu rabo Está nas alturas Imaginar no futuro Quando tiverem uma idade Assim bem Bem avantajada Já Meu imagina Tipo a jardra Vai cair Se calhar Porque já não vão ter mais força Para fazer também Exercício A pessoa Talvez não vai ter dinheiro Para conseguir retirar Eu falo isso Porque aqui no Brasil Também tem uma onda De meninos A colocarem silicone Meu É uma onda Muito, muito, muito Grande Que você fica tipo Meu Deus do céu Vi uma cantora angulada Que acho que é a Flow de Raiz Que também Colocou jardra E depois Houve uma reportagem dela Falar sobre isso E nós vimos os danos Que realmente traz Muita gente sabe Que realmente traz Muitos danos E é preciso ter muito cuidado Para tratar É preciso conhecer Especialista bom Até que eu encontrei Até outro vídeo Aqui empregamos o termo já Ai, ai, ai Que carne é essa Meu Deus Para uma modificação corporal Que consiste na introdução De elementos químicos Muitas das vezes Que não são aceitados Pelo organismo Para fazer uma modificação Da nossa estrutura corporal As pessoas querem virar cavalo Essa é a verdade Todo mundo agora Quer ter corpo de cavalo Todo mundo quer ser grave Inclusive eu vou usar bom Uma das figuras públicas De Angola Que foi vítima da jardra Foi a kudurista Samara Panamera Samara Viu a morte de perto Eu passei por um momento Muito difícil da jardra Em 2019 Eu tive problemas Com a coxa Fatigou-me Completamente Inflamou Com coisa da veia E astria E tudo mais Aquilo juntou-se Tornou-se também Um pus Fez um obsessão aí De pus Que me levou a andar Por um tempinho Em cadeira de roda Não são as mulheres Que jardam Os homens também jardam Quando as vezes Caem em baixo Não tem nada Em cima bem grande Fica um tipo É lapiseira Também é coisa mesmo É jard Isso é verdade Aprendi que jard é bom Aqui no Brasil Chamam de bomba Em Angola é jard Em quase todo o mundo Tem aumentado O número de pessoas Que querem mudar Uma parte do seu corpo Pessoas que não querem ser Como são Ou como na xé Recorrem aos cirurgiões Para proceder A alterações Em busca do chamado Corpo perfeito O que acontece Em muitos países Em desenvolvimento É que grande parte Das pessoas Recorrem ao mercado informal A procura de mão de obra barata Para proceder A esse tipo de mudanças No corpo É isso que eu disse Se a jard é realmente Em Angola For 100 mil A 200 mil Está muito barato Você está a colocar A tua vida em risco Normalmente não é só no Kuduro A música em si Estamos a falar da América Estamos a falar as brasileiras Estamos a falar É no coisa Só que infelizmente Nós aqui em Angola Estamos limitados A fazer Quaisquer que seja O que as brasileiras fazem Não é porque Se for De fazer Como a Ludmilla Do jeito que vestem Do jeito que não sei o que Não é só o corpo O feeling O feeling Em si Temos que vestir Temos que trajar Mais Eu falei Meu Deus do céu Colocou a porra da jarda É simplesmente porque viram A moça X Ou o moço X Tem e ficou bonito E depois eles falam o que é E vai atrás E acha que é barato Do jeito que é Ela é essa pessoa que você viu Esse influenciador Que você segue Que falha Foi numa clínica Mais bem controlada Pagou muito bem o dinheiro E depois você foi Você vai em qualquer Triste Não Nós estamos ouvindo Uma cantora do país A falar sobre E é triste Graças a Deus Ela saiu disso Graças a Deus Ela está dando o depoimento Delas Para falar sobre Como é que foi E não aconselhar As pessoas a fazerem isso Mas o nosso corpo Também eleva A nossa autoestima E aí Porque é vender a imagem Se a minha música Não está batendo Eu vou fazer dinheiro Com a minha imagem Caramba meu Que isso é Não É pesado Isso que ela diz É confirmado que A maioria das suas Jardam Simplesmente Aparecer Para serem famosos E falar Ah Flana é muito gostoso Vezes que realmente É famosa Só é conhecida Não por cantar bem Mas simplesmente Por terra Nós somos muito Influenciados Por padrões De beleza Brasileiros E os brasileiros Praticamente Utilizam o seu corpo Como se fosse uma impressa Seja homens Ou mulheres Aqui no Brasil O mercado É aqui Você precisa ter Muita cabeça Para você Não se perder Agora que estava A falar Que a maior influência Talvez seja O Brasil Eu vejo Que daqui a algum tempo Vai começar a existir Uma tendência De usar silicone E agora Vamos ir atrás De silicone Que são baratos Também Isso ainda vai acontecer Também Porque aqui no Brasil Já até está Uma onda Muito grande De mulheres usarem Muito silicone E além disso Também tem uma onda Muito grande De mulheres Fazerem procedimentos Estéticos Enfim Só fazer um dia Procedimento estético É porque É sobre vida ou morte Tem um negócio desse Eu nasci feio Do jeito que eu sou Vou morrer feio Do jeito que eu sou Utilizar o seu corpo Como um instrumento De trabalho E ao ver Que existe Uma certa Classe de pessoas Que consomem Este tipo de produto Logicamente A maior parte Das pessoas Usam isto No objetivo De se manterem No mercado De se manterem A ribalta E logicamente Conseguirem obter Aquelas coisas Que normalmente Trabalhando Eles não obteriam Também é verdade Ir na academia Para procurar músculo É difícil É mais fácil Usar De autoestima É ver os outros Com o corpo bonito Em vez de ir Hoje Como tem já Uma noção De tipo Ir para um cirurgião Plástico Não Fui buscar Esses capatazes Que não sabem Fazer nada Nem sequer A medicina Fizeram Ela está Tirando o coração Mas é verdade Isso É verdade Tem que falar Realmente Tem que falar E saí ao público E falei O que me aconteceu Podia ser a palavra Deles contra a minha Obviamente Vi que muitas moças Estavam a morrer Por jardas Só não saí A tona Porque não são Famosos Triste Triste Eu vi Que a mulher Dessas pessoas Estavam a morrer São jovens Quando eu usava A pateja Aquele enchimento Rápido Bonito Uma caixa De progesterona Eu Lavei Sem ampolas E nas sem ampolas Eles pegavam Cada dez Dez ampolas Metiam na seringa E aplicavam Dez seringas Por dia Meu Sou uma Uma seringa Eu já fico com medo Imagina Dez E é uma No braço Mas imagina Agora Dez Serigas Do teu Rápido Tu ires Nesse momento No Maria Pia Aqui no hospital Do Prenda Temos As salas Onde ficam Enjardadas Que tu não tens noção E muita gente E muita gente Com o corpo Debilitado E muita gente Que não conseguem Desculpa A expressão Ficar à frente Do namorado Com um biquininho Ou ir para a praia Ficar com um biquinizinho Porque a bunda Está completamente Destruída Vai destruir o Copica Logicamente com a globalização Os padrões de moda E os padrões Da beleza Estão a mudar E as pessoas Acham que tudo É para todos Então é neste contexto Que aqui em Angola Vemos esse fenômeno De correr De um tempo para cá E que as pessoas Se aplicam a fundo E muitas vezes Não utilizam Aqueles materiais Ou aquelas substâncias Que são aceites Desde o ponto de vista médico Eu vi um caso Aqui no Brasil De uma moça Que tinha uma clínica De esfoliação Um negócio desse Da cara Na qual você fica mais jovem Fazendo tal procedimento Eu tenho um procedimento Assim Eu esqueci o nome A moça foi presa Porque teve um influenciador Na clínica dela Foi fazer isso E o influenciador morreu Segundo a polícia A moça falou Que não tinha feito Falculdade daquilo A moça disse que Simplesmente Viu um vídeo no YouTube E o que resultou nela E começou a vender aquilo E tinha muitos clientes Mas 200 pessoas na fila Já a espera também Do procedimento Tipo Isso para vocês veram Quanto às vezes Realmente vocês precisam Se duvidar Vocês precisam ser duvidosos Vocês precisam Essa dúvida Eu falo isso Porque atualmente Estamos a ver muita coisa Na internet E nós achamos que é real Eu parei de utilizar Muito o Instagram Porque estava a me fazer mal Por conta disso Porque eu via corpos Que não são reais realmente Eu achava que eu poderia Ter aquele corpo É tipo Eu quando treinava Com o pessoal da academia Do Cariano Quase achei que eu poderia Chegar no corpo dele Sendo natural Mas depois eu comecei A ter o style E falei Eles não são natural Então não tem um porquê Eu me desgastar tanto assim Querendo ser que nem ele Porque porra Eles estão a usar algo Que no momento Tentem parar de se comparar Tentem realmente se olhar mais Tentem se amar mais Tentem se valorizar mais Ser sozinho E tem que falar Que poxa Meu corpo está bonito Mas eu sei que isso é coisa de Code É realmente uma verdade E eu estou a aplicar isso Na minha vida E está realmente a resultar Inclusive Tem aqui o curso Não é mentira Se valorizem mais Parem de tentar se comparar Sempre com outras pessoas A tua vida A tua história A mesma coisa de outra pessoa Não é porque a pessoa Colocou jarda E você também vai colocar Porque está bonito Naquela pessoa Em ti talvez não vai ficar bonito Ou em ti pode dar algum problema Como já deu em várias meninas Aí Perderam a vida E agora Que a satisfação do seu ego Estarem ao nível dos padrões De moda internacionales Jarda Eu juro Jarda para mim Simplesmente só serve Para você olhar para mim E não falar Tá, tem um rabo grande Eu sei lá Eu realmente Fico com o pé atrás Mas segundo o cirurgião Os procedimentos ilegais Trazem consequências graves Para as vítimas Demos conta Que muitas das vezes As pessoas Nessas modificações Com produtos Que são os mais inadequados Apresentam Situações Extremas Que têm a ver com o quê? Com Lesões Ao nível do sítio Onde é introduzido Este produto Infecções Podem também Produzir Deformidades E também Podem culminar Com a morte Desta pessoa Que usa este produto A maioria das pessoas São meninas É triste ver O quanto estamos Já vivendo Numa sociedade Com meninas Sem autoestima E me desculpem Estar militar aqui Meninas Social Vai no ginásio Faz academia Se estás a se achar Merecedora De ter um corpo gostoso Faz academia Acompanhei diretamente Eu tive duas mortes Tive duas mortes De pessoas Jovens Entre os 15 E os 25 anos Por isso eu estou falando Que isso é um problema É tipo O problema Ah Mas a pessoa é livre De usar o que Foda Se usa Mas não posta na internet Então usa Mas não vai falar na internet Que é algo que Ai Não sei o que Não sei o que Olha isso Olha isso Adolescente de 14 anos Morre após tentar jardar Usando caldo de tempero Não Além do avião Ai As pessoas já estão se sentindo comida Mas em Angola Não são só as mulheres As mulheres que usam produtos inadequados O síndrome da síndrome da síndrome da fibroxia Que é o distúrbio mental que a mulher tem Ela vê-se com o glúteo mais pequenino E acaba sempre fazendo E aplicações Mais aplicações Mais aplicações Porque a amiga fez E está maior Está mais bonito Isso vai causando aqui Alguns problemas Em termos de saúde Que hoje em dia A nossa sociedade Tem vivido muito com isso Falamos sobre jardas Fiquei nervoso Porque juro Quem coloca jardas Para mim Que é vaidade Para mim Que é atenção E eu vou continuar Até esse pensamento É isso Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Deixa o like Inscreva aqui no canal E ative as notificações E estamos juntos Tchau Tchau